Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Rogério da RFB Sistemas e hoje vou falar sobre a Academia TOTS que foi lançada neste mês de novembro. Em nosso site www.rfbsistemas.com.br barra treinamentos, você agora pode encontrar diversos treinamentos do sistema Microciga Proteus do grupo TOTS. Para que vocês conheçam um pouco mais sobre esses cursos, vou incluir no final desse vídeo a aula 01 de Introdução ao Sistema. Espero que vocês gostem. Introdução ao Sistema. Na minha tela eu tenho o ícone de acesso ao sistema TOTS 12, vou dar dois cliques. E vamos falar um pouco dessa primeira tela que é apresentada no sistema. O primeiro campo é para ser informado qual vai ser o módulo ou o programa específico que eu quero entrar dentro do sistema. Eu posso digitar algumas siglas de módulo, como SIGA FIM para entrar no SIGA Financeiro, ou o mais usual que se chama SIGA MDI, onde eu tenho a possibilidade na próxima tela de entrar em qualquer módulo. O tipo de conexão ao segundo campo se chama TCP e Server Environment significa o ambiente do sistema que eu estou trabalhando. Em algumas empresas, para que os usuários criem teste, é criado um ambiente, por exemplo, com o nome teste. Então, um environment, quando você quiser entrar no ambiente teste da sua empresa, ou uma base local do Proteus do TOTS 12 que você instalar na sua máquina, você muda o nome do ambiente por aqui. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui teste, porém no meu caso eu não possuo esse ambiente. Vou dar um OK, o sistema apresenta uma mensagem informando que esse ambiente não foi localizado. Vou confirmar, dar dois cliques novamente, abrir a minha tela e colocar agora o ambiente que eu possuo cadastrado. Se chama TOTS 12. Vou confirmar. E a próxima tela apresentada é a tela de digitação do usuário. No meu caso, vou entrar com o usuário administrador, se chama admin, e como essa é uma base teste, eu não especifiquei uma senha para o usuário administrador. Vou confirmar, clicando no Enter. A terceira tela apresentada é a tela de boas-vindas, onde o sistema tem um campo chamado database. Alguns usuários têm poder de alterar essa database. Por exemplo, faz de conta que você precisa, em algum momento, fazer uma inclusão ou uma alteração no sistema com uma data diferente da data atual. Vamos falar do módulo financeiro, por exemplo. Vamos supor que no dia 9 do 9, você esqueceu de fazer algumas baixas do financeiro, em específico no Contas a Pagar, e você precisa que essa baixa seja feita no dia 9 do 9 de 2016. Então, você pode alterar a data base para o dia 9 do 9 de 2016, e o sistema vai levar como padrão essa data para todas as movimentações que você fizer dentro do sistema. É claro que é um parâmetro que é só liberado para alguns usuários. Como eu estou com a senha de administrador, eu consigo fazer essa alteração. Vamos voltar para 10 do 9. O próximo campo é o grupo. Na versão TOTUS 12 e assim na versão 11, eu já consigo separar as minhas bases por grupo de empresas. Então, eu posso ter um grupo de empresa que eu criei, e aqui nesse campo eu seleciono em qual grupo dessas empresas eu desejo entrar. O próximo campo é o campo onde eu seleciono uma filial que eu desejo entrar, ou a minha empresa Matriz. No caso dessa minha base, eu só tenho uma empresa cadastrada, que é a empresa Matriz. Eu tenho a lupa aqui, toda vez que eu clico, ele abre um grid com várias opções. Então, toda vez que vocês encontrarem uma lupa em algum campo do sistema TOTUS, é só você clicar que o sistema vai abrir um grid com várias opções. Como é o caso do próximo campo, que é o campo ambiente. Vamos clicar aqui em ambiente, e aqui eu consigo visualizar todos os módulos que o sistema possui. Estou trabalhando com a versão TOTUS 12, e como vocês podem ver, clicando aqui na setinha do lado direito, o sistema vai automaticamente para o último módulo. Ele está numerado, eu tenho 91 módulos dentro dessa versão do sistema. Vou voltar aqui para o primeiro, e vou selecionar um dos módulos. Vou selecionar o módulo financeiro. Selecionei o módulo financeiro, confirmar, e clico em ENTRO. O sistema carregou a tela principal, aonde eu vou falar um pouco dessa tela, que ela é padronizada para todos os módulos do sistema. Vamos pegar alguns itens da tela. Então, do lado esquerdo, vocês podem ver o nome aqui, financeiro. É o módulo que eu estou. Eu consigo trocar de módulo estando nessa tela. Eu não preciso sair do sistema e entrar de novo. Então, se eu clicar aqui, ele apresenta essa tela novamente. E eu posso mudar do módulo financeiro para o módulo faturamento. Então, confirmar. Estou já no módulo faturamento. Eu consigo fazer isso por essa opção, ou eu posso clicar aqui em cima, onde está escrito TOTUS Série T. Clico aqui. E agora eu quero voltar para o meu módulo financeiro. Selecionar o financeiro. Confirmar. O que mais que eu possuo nessa tela? O sistema possui essas opções do lado esquerdo para todos os módulos. Pesquisa de funções, favoritos, recentes, atualizações, consultas, relatórios, miscelânea e ajuda. Parte muito importante de atualizações. Quando eu clico, eu consigo ver do lado direito todas as opções que eu tenho dentro deste meu módulo. Na parte superior, ele sempre vai apresentar os cadastros. Então, eu tenho os principais cadastros, como fornecedores, naturezas e assim sucessivamente. Clicando novamente, eu volto para o sistema do formato que estava antes. O que mais que eu posso fazer falando sobre a introdução do sistema? Se eu vir no botão fechar, o sistema me apresenta duas opções. Uma é o finalizar e outra é o log off. Quando eu dou um log off do sistema, apresenta essa tela para que um outro usuário possa logar. Ou você mesmo. Então, vamos supor que você vai sair da sua mesa e não quer deixar o sistema logado. Você pode sair dando um log off. Vou entrar novamente. Vou selecionar aqui o módulo novamente financeiro. Confirmar. Entrar. A outra opção que eu tenho é a opção finalizar. Quando eu finalizo, o sistema sai completamente, deixando apenas selecionado o ícone de acesso. Bom, era isso a parte de introdução. E na próxima videoaula, nós vamos ver as telas de cadastros. E aí, deixa eu ver as telas de cadastros. Obrigado.